O que é isso? Ele havia falado no vídeo do Battlefield que ele ia estar propondo o desafio lá no meu Instagram. E ele propôs lá, não sei se vocês viram. Quem me segue viu, quem não me segue passa a seguir aqui embaixo. Tá mostrando aqui os dois lados aqui. Um lado esquerdo é Facebook, do outro lado é Instagram e vice-versa. Também não deixa o like de vocês, comentar, compartilhar. Homer, já se apresenta aí, porque você já é de casa. Muito bom, Monster. Beleza, galera? Beleza, Monster? Prazer em tê-lo aqui novamente, Homer. Homer, muito obrigado por você estar aqui mais no desafio. Espero que esse desafio seja completo. Espero que eu possa completar esse desafio. E, Homer, pra quem não viu o desafio, fala aí o que quer pra mim fazer nesse desafio pra quem não viu, pra quem não entendeu ainda. Sim, Monster, prazer é meu estar aqui de novo com você, com a galera. Espero que você cumpra esse desafio, que é o quê? É fazer uma cesta, simbolizando uma cesta de três, né? Um ponto de três no basquete. Que você vai fazer o quê? Você vai ter que realizar uma cesta atrás da linha do meio campo. Sim, Homer. Sendo que o quê? Você não pode alterar a velocidade, o peso, nada referente à bola. Entendeu? Por enquanto, tudo certo, sem problema. Tudo certo. E você só precisa fazer uma. Só um ponto, né? Um ponto. Um ponto, desafio ganho, né? Sim, completado. Já era. Esse desafio tá completado, aí eu vou pra 4x0, ou vice-versa, se eu perder, aí fica 3x1. Exatamente. E o quê que vai acontecer? Sim. Eu andei olhando, nesse jogo não tem a configuração que eu passei, de 12 minutos. Infelizmente, Homer. Isso. Então, aí eu vou te dar 10 minutos. Fechou. Primeiro vai ser 10 minutos, né? Isso. Pra tentar de tentativa. Isso. Isso, você vai ser 10 minutos de tentativa livres. E daí, se você não conseguir, você vai ter mais 3 minutos. Mais 3 minutos? Vou te dar 1 minuto ainda de bônus. Ah, fechou. Fechou, Homer. Fechou. Fechou, fechou. Tá ótimo. E, Homer, já que você tá aqui, mano, ultimamente, não sei se o Homer tá sabendo, professor também, não sei se vocês estão sabendo, ultimamente eu tô ponhando meta de like. Qual meta você quer sugerir, Homer? Bom, Monster, hoje é domingo. Domingão, né? A galera tá feliz. Sim. Então, vamos baixar a meta de like. Vamos colocar 7. 7 likes? 7. E foi, se eu não me engano, professor, foi a maior meta que eu... Tipo assim, eu ainda não cheguei nessa meta de 7 likes. Aí, bora lá. Eu sei, mano, eu sei que vocês gostam de mim, eu sei que vocês gostam do meu trabalho. Então, bora lá chegar nessa meta de like. Apoia aí, hein? Apoia aí, professor. Apoia aí. E aqui embaixo, professor, pra vocês que não conhecem ainda o trabalho do Homer, aqui embaixo vai estar o link dele na descrição sobre o Instagram dele. Vai lá conferir o trabalho dele, mano. E, mano, o Homer manja em fazer edição. Ele não manja só comer rusquinha. Ele manja também fazer essas fotos que é muito top. Como a capa do YouTube aqui foi ele que fez. Mano, e bora lá que é só progresso. Vai lá pedir uma foto editada por ele que vai ser top. Então, pra fazer minhas relações, vamos que vamos. Bora aqui, bora. Vamos ver se eu vou conseguir, se eu não vou. Em um, dois, três. E partiu, profissas. Então, bora, profissas. Vamos ver como vai ser isso aqui. Em um, dois, três. Profissas, então, vocês sabem, né? Não podem ultrapassar do meio de campo. Tem que ser antes do meio de campo. Aí, agora, eu que me viro. A única coisa que está mudada, profissas, é que eu coloquei o boost infinito. O boost não vai ser gastado. A única coisa que eu coloquei é diferente assim que eu mudei. Então, bora aqui, bora. Bora, Homer. Bora. Então, partiu, profissas. Partiu, sem mais relações. Vamos. Dez minutos e só bora, profissas. A bola já está ali. Vai quicar. Não vou chutar daqui mesmo. Vamos ver se... Ó, profissas, mano. O que vocês acham? Vocês acham que eu vou dar certo? O que você acha, Homer? Eu vou conseguir ou não vou? Eu acho que você vai conseguir. Pelo costume que você tem no jogo. Foi isso que eu falei. Era um jogo que você não joga tanto, que é o de basquete. Verdade. O jogo em si, Rocket League, eu estou jogando bastante na mente. Mas o basquete, profissas, mano. Bora lá. Bora lá, Homer. Bora lá. Só para vocês verem mais ou menos o que eu vou fazer. Vou estar colocando a bola aqui. Mostra? Sim, Homer. Eu até trofei a camisa. Hoje eu não estou com camisa branca, não. Estou com camisa de basquete. Ah, vê. Aí sim, hein, Homer. Não é? Então, partiu. Mais ou menos assim, ó. O profissas que eu vou estar fazendo. Vou estar, tipo, jogando assim. Mas só que tem que ser antes da linha do meio de campo, profissas. Beleza. Então, bora lá. Felizmente tem que ir. Mano, não sei se vai dar certo isso aí, mano. Bora que tem tempo. E não pode parar, mano. Caramba, mano. Errei a bola, mano. Oito minutos ainda. O Monstro? Sim, Homer. Pode ser de qualquer lado do campo, viu? Qualquer lado, né? Você não ultrapassando a marca do meio do campo. Beleza. Fechou. Ai, caramba, mano. Tá tensa, tá tensa. Calma, 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 calma. É nervosismo. Nervosismo de não conseguir. Foi? Ah, não foi, mano. Sei não, hein. Sei não, hein. Sim não, hein. O que você acha, monstro? Falta, falta mais tentativa, Homer. Mas tenha calma. Tem tempo, hein. É. Tem, tem, tem bastante tempo ainda. É. Vamos embora. Agora dá, agora dá. Caramba, não. Não ia dar. Nem se acertava. Calmou, calmou. Fica aqui. Profissos, mano. É difícil, mano. É difícil. Calmou. A bola tá ali. Vamos. Um, dois, três. E... E... Ai, mano. Ai, caramba. Não, 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 não. Quase. Tá no caminho, tá no caminho. É, tá no caminho, tá no caminho. Nossa, profissos, mano. Torcem aí, por favor. Dá o like de vocês, comenta, compartilha, se inscreva. E ativa o que, Homer? Ativa o sininho de notificação, para não perder nenhum conteúdo novo no canal. É, o Homer já tá ligado. Até decorei, já. Foi. Essa foi. Essa eu conheço, mano. Essa eu conheço. Não, já era, já era. Cancela, profissos. Cancela, cancela. Ganhei. Ganhei, ganhei. E aí, Homer, o que você acha? Ó, tá aprovado? Aprovadíssimo. Ó. Ah, não. Homer, quer mais uma ou não? Tá bom, sim. Não, agora você é livre. Profissos, mano. Então, mano, já era, mano. Vim de serrado ou não? Vim de serrado. Vim de serrado. Mas assim, profissos, vocês sabem, né, jeito que eu sou? Bora jogar uma partida online, profissos. Vamos aproveitar aqui. Monster. Sim, Homer. Não tão rápido. Por que, Homer? Outro desafio. Não hoje. Ah. Isso já é para você ir digerindo. Ah, mano, sério. Ah, eu pensei que ia ficar assim, mano. Já fiquei até feliz, profissos. Tá muito rápido. Eu falei que em 2020 ia ser diferente. Ia ser mais complicado, entendeu? No começo realmente foi. Mas depois foi fácil e a gente vai ter que reverter essa situação. Provisos, infelizmente. Não. Ah, mano, não vai ter mais partida online aqui agora. Não vai ter mais, mano. Reclame com o Homer, mano. Eu falei, ó. Votem pra ele sair daqui. Votem pra ele não participar aqui. Votem pra ele não fazer mais desafio pra mim. Ô, Monster. Sabe o que que falaram? O que, Homer? Pra eu tomar seu canal. Ah, não. Pra eu virar o dono. Ah, não. Aí tá de brincadeira. Ah, então. Então vamos provar. Vai. Fala aí, Homer. Agora é a sua vez aí. Fala aí. O que que você quer passar pra mim? Monster. O negócio é o seguinte. Você vai ter que pilotar um veículo de quatro rodas no GTA Offline sem ser no modo diretor. Sim. Sem bater em nada. Correndo ou de ré? Como? Não. Andando. Você é livre. Pode correr. Só não pode bater. O vídeo todo? O vídeo todo. Quinze minutos. Quinze minutos sem bater? Sem bater em nada. Correndo? Placa, pedestre, carros, nada. E sem freio? Não, não. Isso é livre. Você não pode bater e não pode deixar os outros baterem em você. Essa é a dificuldade. Porque você sabe os NPCs como são, né? Nossa. Então essa é a dificuldade. É controlar os outros. Não é? Você tá doido de novo, não? Então, votaram pra eu ficar, tá vendo? Por isso vocês têm que saber votar, galera. Ah, mano. Caramba. E aí, profícias, mano? Aceito ou não aceito? Assim, ó. Pra não demorar muito, mano. Eu aceito. Desafio aceito. Pode ser com qualquer veículo, Homer. Qualquer veículo. Qualquer carro, né? De quatro rodas. De quatro rodas. Não pode ser moto. Então fechou. Pode ser caminhão, o que for. Ônibus. Qualquer coisa. Fechou, então. Profícias, desafio aceito. Vamos estar marcando pra estar gravando esse vídeo. Desafio aceito. Só espera. E vamos ver, né? Se eu vou conseguir quinze minutos sem bater andando com o carro. Vamos ver como vai ser. Vamos ver como não vai ser. Então é isso aí. Mas falando de hoje. Beleza. Desafio tá aceito. Vai ser esse desafio mesmo. Vai ser no GTA V offline, certo, Homer? Não vai ser online, né? Isso. Então, fechou. Desafio aceito. Quinze minutos sem bater. Não sei como vai ser. Acho que vai ser bom. Vamos ver. Então, fechou. Mas desafio de hoje foi completo, certo, Homer? Foi completo. Foi ganhado. Foi rápido. Nem demorou tanto. Pensei que ia demorar muito esse vídeo. Mas não demorou. Tipo assim, não tinha nem treinado. Mas assim, eu tinha mais ou menos a noção de o que eu ia fazer, mano. A tática, né? A tática. É, tipo, fui fazer essa tática. Porque basquete, por exemplo, vou falar pra vocês. Mano, nunca fui jogar basquete, mano. Nunca, 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 nunca. Basquete é uma shotgun. Verdade. É. Pra falar a verdade, é isso mesmo, profissional. E Homer. Falou tudo. O Homer é que falou tudo, mano. Basquete, sinalzinho de igual, shotgun. É, isso mesmo. Isso mesmo. Olha, ó. O Homer tá ligado. Mas é isso aí, profissional. Muito obrigado. Vamos ficar por aqui. Obrigado, Homer. Obrigado você, monstro. Tem mais um detalhezinho. Ah, não. Encerrar o vídeo já, hein, mano. Só se cortar. Só se cortar pra não sair. Monstro, é o seguinte. Hoje, só foi uma cesta pra você ganhar, certo? Certo. No outro desafio, basta um arranhão pra você perder. Beleza. Vou. Desafio aceito. Nós é profissa. Nós é monster. Nós é x-pro. Nós é gamer. Sem pensar, nós vai aceitar. Vamos empurrar de barriga e tudo. Ah, então, beleza, então. Desafio aceito. É isso aí. Muito obrigado. Profissas, agora, atualmente, o Monstro X Pro Gamer está com 4 e o Homer está com 0. 0. Nós temos que reverter isso aí, hein. Profissas, vocês acham, do jeito que eu sou, vocês acham que o Homer vai conseguir reverter? Não, comenta aí. Comenta aí que sim. Comenta aí que não. Se o Homer vai reverter, vocês comentam, Homer não. Se o Homer vai conseguir reverter, Homer sim. É isso, Profissas. Vai aparecer campanha partidária, Homer sim. Verdade, Homer, verdade. Mas esse é o Profissas. Mano, estamos ficando por aqui. Desafio foi completo. Desafio foi aceito do GTA. Em breve vai estar aí esse desafio do GTA aí. Em breve, mais em breve possível, vou estar deixando mais rápido aí os desafios de Homer, os desafios de inscritos aí. Se você que é inscrito aí do canal quer me desafiar, só comenta aí o desafio que eu vou estar fazendo o desafio. Vou ver se eu aceito o desafio, né? Eu vou falsificar a conta pra passar o desafio pra você. Ah, não. Se eu for queimado. Profissas, mas eu vou estar ficando por aqui. O Homer tá dando muito prejuízo pra mim. É isso aí, Profissas. Muito obrigado mesmo. Fui, não fui, eu fui. Até a próxima. Homer, tem que ativar o que mesmo? O sininho de notificação pra não perder nenhum conteúdo novo no canal. E quantos de like mesmo? Sete. Então é isso aí. Muito obrigado, Profissas. Até a próxima. Tchau.